A espiritualidade, a lua ao centro do jogo, como casa principal. Eu estou confirmando, tá? Veio trazer a mensagem. Aqui vem crianças representando os nossos filhos. Nós estamos falando de mães da nova era, de filhos da nova era e mães do apocalipse, que são as mesmas, né? Eu vou deixar o resto para depois, tá? É algo tão forte que eu vou dizer aqui antes. E depois eu vou finalizar com isso para dar uma amenizada na energia do vídeo. Então a mensagem é da espiritualidade, a lua para as nossas mães, em relação aos filhos. Larga o celular. Por quê? Nós não estamos falando apenas de formação de caráter, de educação, tudo o que já dissemos aqui. Vem um vírus, que pode ser entre esse ano e 2024. Vem um vírus que vai atingir as nossas crianças. Então você, mãe, que está aí, não prestou atenção nem no pronto-socorro que o teu filho está precisando do teu acolhimento, da tua atenção. Nem com o filho com dor, com febre, você se deu conta disso. Cuidado. Não vai ter uma segunda chance. Você, mãe... Raposa, prudência em relação aos seus filhos. Ah, mas eu tenho que trabalhar... Todas temos. Prudência em relação aos seus filhos. Haja com o que lhe foi confiado. Aqui a casa do cão vem como lealdade, fidelidade e responsabilidade junto ao objetivo. Botar filho no mundo vai muito além. É o que eu falei. É uma responsabilidade por toda a vida. E agora, eu vou deixar bem claro isso. Pode vir mais atentado, pô, se vem. Entendam bem. O mal está rondando. Por que os filhos, hoje as crianças, que serão os adultos da nova era, a luz deles deixa as trevas daquele jeito. Vocês acham mesmo que na luta do bem contra o mal que nós estamos, as trevas, querem que esses seres de luz cresçam e vinguem para transformar a terra numa nova era. Então, a espiritualidade trevosa, aliada aos homens encarnados, que estão promovendo uma perda em massa de crianças através de vírus. Você quer dizer que esse vírus é criado? Atenção. Você, mãe, ou agora, você presta atenção no seu filho, nos seus filhos, de forma geral. Porque vem muitas perdas. Casa dos ratos. Agora é a hora, a casa dos livros. De você deixar de dar atenção para qualquer coisa e mais atenção ao seu filho. Eu sempre falo aqui, abençoe seu filho para onde ele for. Ele vai para a escola, abençoe ele. Ela acordou, abençoe ele. Vai dormir, abençoe ele. Sabe por quê, mãe? Porque agora, há no máximo dois anos, essa casa dos livros veio como tempo. Até dois anos. Eu não estou dizendo que vai ser daqui dois anos. Pode ser dois meses? Pode. Vem algo avassalador contra os nossos seres de luz. E o corte é pesado. O que eu estou tentando dizer nesse vídeo, e da forma mais amena e sutil possível, é para você que ainda não entendeu a responsabilidade de orar pelo seu filho. A responsabilidade de conduzi-lo para o caminho do bem. De observá-lo. De ser amigo do seu filho. De abraçar o seu filho. Você não vai ter uma segunda chance. Casa da... Não sou eu que estou falando. Eu tiro a carta, as cartas, na frente de vocês. Justamente para não falar que eu estou aqui criando... Não, aqui, acontece sempre situações sobrenaturais. As cartas grudam, é luz que aparece, é... Mentor que aparece através de luz, de raio de luz. Aqui acontece de tudo. Pessoas enxergam meus mentores, que é mais sensível. Entendeu? Que você não vai ter uma segunda chance. Ou seja, a mensagem aqui está muito clara. Olha aqui a carta. Ou seja, você, mãe, formação, família, serve para o pai também, lógico. É a hora agora de cuidar dos caminhos. Da segurança. Da condução. Condução. Para tudo, para a formação de caráter, de valores, já falei. Da paz. Ou seja, prestem atenção também nas atitudes que seus filhos estão tomando. Ele está mais agressivo, presta atenção por quê. Ah, eu vou criar um psicólogo. Tá bom. terapia excelente. Aliás, todo mundo ia fazer terapia. Principalmente para parar de encher o saco dos outros com seus problemas. Por que eu estou falando isso? Porque terapia realmente é algo muito necessário. Às vezes, você despeja em alguém, exterioriza em cima de alguém, um problema que está dentro de você. Enxerga um erro em alguém que está dentro de você. Então, terapia é necessária, mas além do psicólogo, olha para dentro de si mesma. por quê? Porque só salvaremos os nossos frutos que são os futuros adultos da nova era. Eles só serão salvos os que serão salvos. Então, entendendo a proporção do que eu estou dizendo aqui, através do amor incondicional. e o amor incondicional e o amor de mãe, eu sempre falo, o cordão umbilical, ele é cortado quando a criança nasce. Mas o cordão astral que une uma mãe a um filho, ele é só cortado no desencarne ou dela ou dele. É por isso que a gente tem tanta sensibilidade e sente quando tem algo errado com os nossos filhos. paradigia. É por isso que a gente tem. Sigamos a nossa intuição. Não deu vontade de dar certo a medicação? Não dá! Siga a intuição. Porque a espiritualidade de luz está apoiando todas as mães. Está mandando sinais para todas as mães. está direcionando todas as mães para tentar salvar o maior número de crianças possíveis. Só que as mães que mesmo diante de todos esses sinais não se apegaram ao amor e à responsabilidade com seus filhos, não se apegaram